O consumo consciente de bebidas é tão importante que foi criado até uma campanha de conscientização. Funcionários de uma cerveja saíram às ruas em todo o país para chamar a atenção para o dia da responsabilidade, a responsa. Como eles dizem, a ação também foi realizada em Curitiba. A palestra de uma hora foi para mais de 800 funcionários da empresa em Curitiba. Depois de receber as orientações sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas, eles saíram pelas ruas visitando clientes e falando sobre a importância de beber com moderação, se beber, não dirigir e o não consumo por menores de 18 anos. Nos interessa o lucro do consumo irresponsável do álcool. Então a gente tem uma grande preocupação social. Esse negócio bacana que nasceu dentro da companhia, desde 2013 a gente vem falando disso. e os nossos funcionários, desde 2000, e na verdade fazem 10 anos que a gente vai para a rua falar disso abertamente, que a gente chama de dia de responsa. Então para a gente ter uma ideia, no Brasil inteiro, 10 mil, na verdade 30 mil pessoas vão estar indo para a rua levar essa mensagem de conscientização para os nossos pontos de venda, que são intermediários entre os nossos produtos e o consumidor. A mobilização acontece em todo o país e envolve mais de 30 mil funcionários da cervejaria. E este ano, o dia de responsa, chegou às redes sociais. O programa também inclui projetos piloto em seis cidades, onde os resultados já começam a aparecer. Em São Paulo já tem mil acidentes reduzidos e a gente pode falar que a gente está aprendendo bastante nessas seis cidades. São pilotos e esse aprendizado, obviamente, de acordo com o interesse dos municípios, vai ser dividido. Como a gente vem fazendo outras importantes ações com ONGs e tudo mais, então esse vai ser um grande aprendizado para todo mundo. Vamos entender a notícia. Isso é uma técnica de comunicação. Alguém que faz algo que pode ser discutível, faz uma outra ação positiva para tentar equilibrar a imagem, ficar com uma boa imagem. Por exemplo, o fabricante de cigarro, que pode fazer, por exemplo, campanhas de rua, de corrida, para incentivar a saúde das pessoas. Então, alguém faz um produto que causa um mal para a sociedade, indiretamente, claro, a opção das pessoas de beber ou não beber. Mas aí a empresa também, numa estratégia de comunicação, faz um trabalho que seja construtivo. Isso significa como você, eventualmente, prejudicar, mas também dar um outro lado. Isso é simplesmente conservação da imagem, para não ser criticado dentro da sociedade e com isso não prejudicar as vendas.